Salve, salve YouTube! Eu sou o Mamute e como vocês podem ver, tá rolando, ou melhor, rolou, né, nesse sábado à tarde, o evento aí do Doutor Destino, né, o mini-evento dessa temporada, onde todos os jogadores se uniram pra derrotar o Destino. Você aí participou desse evento? Eu não estava, eu estava, é, a gente estava fazendo coisas aqui em casa, eu nem me lembrei do evento e por acaso eu passei no YouTube e eu vi que o Flake estava fazendo live do evento, né, e eles estavam juntos ali, unidos para derrotar o Doutor Destino, aí eu falei, cara, eu vou entrar rapidinho e vou dar a gravada, né, eu consegui pegar exatamente o finalzinho do evento, a hora que os jogadores do mundo inteiro se uniram pra derrotar ele, né, na hora que ele foi derrotado e foi aí absorvido pela fenda, né, e foi essa hora aí que eu consegui ver, e eu não estava com a câmera ligada, tá, eu estou gravando aqui em cima aqui pra vocês poderem ver, mas pra quem não teve a chance, e tá aí as imagens finais ali, os últimos momentos do evento, né, quando derrotamos o Destino, e ele entrou na fenda, tá, e depois caiu a máscara dele no chão, e é isso, a máscara dele caiu no chão e praticamente não rolou mais nada, tá, depois eu vou até cortar aqui e vou mostrar o que apareceu no mapa depois dessa derrota aí do Doutor Destino. Eu não acredito que ele esteja morto, até porque o nome da temporada é Apocalipse do Destino, né, não acredito que ele esteja morto, eu acredito que esse mini-evento vai se ligar ao Halloween, tá, Halloween que vem no final do mês, não vi teoria, não vi nada, tô tirando isso da minha cabeça, tá, só pra ficar claro, eu acredito que ele está num universo paralelo lá, alguma realidade paralela, e perto do Halloween, que é final do mês, ele vai voltar, ele vai abrir essa fenda de novo e vai trazer monstros no mapa ou alguma coisa do tipo, tá, eu acho que ele está diretamente ligado ao Halloween, e lembrando que o Halloween do Fortnite, ele não vem no dia do Halloween, tá, ele vem duas semanas antes, ou seja, se o Halloween no final do mês, geralmente no Fortnite, o Halloween chega aí na metade do mês de outubro, tá, no dia 15, é, terceira semana aí, terceira semana, não, é a primeira semana, segunda, né, no final da, entrando na terceira semana, início da terceira semana, é, geralmente que acontece o evento de Halloween no Fortnite, e dura até o final do outubro, tá, então acredito que seja algo desse tipo, valeu, então, quero saber de você, jogou aí, participou do evento, ajudou a derrotar o destino, o que você acha que aconteceu, você acha que ele morreu, você acha que ele está ligado ao Halloween, fala pra mim, comenta aí, valeu, Então, basicamente, depois do evento, foi isso aqui que tivemos, né, o negócio aqui que abriu a fenda, veio parar aqui, com umas abóboras do lado, basicamente isso, né, eu não vi mais nada além disso, né, tipo, depois do evento, foi só isso, né, basicamente, foi só isso, né, É claro que, isso aqui é uma introdução pro evento de Halloween que vai vir, né, inclusive eu tô, é, fazendo conjunturas aqui, mas, eu diria que o Doutor Destino entrou na fenda, e quando tiver perto da Halloween, ele vai sair da fenda com um monte de zumbi, talvez, Algo desse tipo? Não sei, tá, mas eu imagino que seja algo desse tipo, tá? Cara, eu fiquei surpreso que o pessoal, eu não sei se era isso que a época queria, que o Doutor Destino fosse derrotado em 7 minutos, Mas ele foi, mano, foi muito rápido, cara, tá bom, tá valendo, pelo menos deu pra todo mundo que tava online ali, já viu o que aconteceu, valeu, já curtiu, já participou, já viu o resultado, né, tá bom, Não é? Mamute, vai vir um Kratos no Halloween, vai sim, Confira Vai vir o Kratos no Halloween Foi bom o evento? Cara, eu achei um bom evento, cara, achei um bom evento A única coisa que o Finn ali, ele podia ter deixado uma dica, né, um... Olha, vai vir, não sei o que, do que deixar simplesmente duas abóboras ali, que as abóboras meio que a gente já sabia, né, Ih, tem coisa de Halloween, assim, podia ter tido só Um... Um desfecho ali, o finalzinho melhor Mas foi bom, tá bom, tá maneiro Eu gostei Podia ter metido um teaserzinho no final ali, ó, o destino entrou na fenda, aí aparece ele chegando do outro lado da fenda e já fazendo um plano pra voltar com zumbis, sei lá, alguma coisa assim Mas tá bom Tá bom Desses eventos, assim, isso não era nem um evento, né, isso era um mini-evento no meio da temporada Então, pô, por um mini-evento, né, tá ótimo Beleza Me falta pouco, né Na hora que abriu a fenda, eu falei, caraca, mano, será que vai voltar, será que... Será que vai voltar pra... vai começar a temporada OG agora? Ia ser incrível Só que não Aí foi só um laço mesmo Achei legal, meu PS4 quase explodiu, mas foi bom Boa Boa Esse, meu amigo Como você é feroz com a sua garra Que vontade de voltar pro lobby, hein Porra Bom, então tá bom Então tá bom Nossa, como ele era o Feloyans Cês viram? Carro do Bra... Carro do Braia É o Braia É o Braia Braia, o corno Quem pegou o carro do Braia? Carro do Braia Pega na memória afetiva, né, mano Isso que é foda Eu peguei Boa, moleque Por que esse carro não tem retrovisores? Porque ele vai tá... Porque eu não preciso de retrovisor Ninguém vai passar ele Porque ele é o Braia Entendeu? Esquece Por que ele vai ficar olhando pra trás? Ele só olha pra frente Ele não é retrógrado Entendeu? Eu peguei Eu acho que muita gente pegou esse carro, velho Não vai apostar a corrida de ré Exatamente 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 Pegou com o meu código? Tamo junto Vai Porra Porra Então tá bom Não Não, tá bom Estamos sem mochila, rapaziada Isso é um problema sério, velho Depois de gastar uma fortuna Lamborghini eu não comprei Pode ser também Beleza Não sei se esse maluco tava fazendo graça ou não Mas já tomou logo... Já tomou logo Rio de Janeiro aqui pra ficar tranquilo Tô na mesma Mas vou me arrepender de não comprar se o carro não voltar mais É, tá na parceria do Veloz e Furiosos, né, velho Esse de parceria Não dá pra saber, velho Vi de Kratos aí, né Espero que essa 12 saia na próxima temporada Cara, cara, hater de 12, velho Comprei o Brian com o seu carro... Com o seu carro, não Com o seu código Obrigado, mano Comprei o código com o seu carro Tamo junto É isso, porra Com o carro com o seu código Com o seu carro Com o seu carro Bom, eu preciso de uma mochilinha, rapaz Se não achar a mochilinha aqui é vala, galera A gente precisa de uma mochilinha urgente Se não achar a mochilinha é vala, pai Aquilo ali é a mochilinha? É Uau O camper de... O camper de mochilas ataca novamente Olha aí Belíssimo jogador KingBR que se cura aí Nos próximos campeonatos Cuidado aí com o camper de mochila, hein Ó Cuidado, hein O camper de mochila tá online O evento ao vivo foi meio... Ah, eu gostei do evento ao vivo, cara Não achei ruim, não Pô, maior robôzão Todo mundo junto Unido Tá ligado? Parecia até a vida real, só que não É Todo mundo ali lutando pra vencer o mal, não é? Quase, tipo, todo mundo ido na urna e votando consciente, né Será que foi por isso que eles votaram o evento? Quem participou ganhou alguma coisa, ganhou ganhou defeito no mouse, de tanto tiro que deu E uma tela de carregamento Tá, aceito, aceito Beleza Ó, banana O banana tava lá no meio, comemorando a vitória, né Seu bananão Não sei o que me dá mais nervoso Os campers ou o meu São Paulo É, rapaz Não sei como é que é E aí, destino Você não tá com nada, meu irmão Vou botar um barro aqui em cima do destino Tamo junto, Roger Senna Obrigado, cara Galera, obrigado a todo mundo que tá aí, tá? Tamo junto Se você puder deixar um se inscrever aí Um likezinho Deixar aquele seguir aí Eu agradeço, viu, mano? É de graça Nossa, tô tentando pular aqui Não consigo, velho Por que o meu boneco é uma mula, velho? Porra, tomando a pressão do nubinho aqui Por que o meu boneco não pula É difícil assim Olha O explodidor de carros, velho Porra, mano Meu boneco ficou de palhaçada ali na ponte Vou perder mó tempão por causa disso Porra, mano Tô hashtag chateado agora Uma hora pra ter tomado esse dano aqui Tamo junto com o Busky Obrigado pelos 18, cara É nóis, irmão Ah, ele veio atrás Ele achou que vai ganhar, né? Na cabeça dele é vitória Na cabeça dele ele falou Caralho, botei pra correr, moleque Olha aí como nóis é pica, velho Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá, moleque Vai nascer a ilhota Preciso da ilha, não Mas Eu vou lá só pelo high ground High ground Olha o check Olha o check Esqueça tudo, moleque Será que vai continuar tendo ilha do destino? Boa pergunta, meu amigo Vamos descobrir Opa Legal Tudo certo Não, mano O destino morreu Olha aí, ó Cara, eu não sei vocês Mas o evento que eu vi O destino entrou na fenda vivo Né? Mas Se no de vocês ele morreu Eu não sei, mano No meu ele ficou vivo, velho O destino foi buscar reforço Ele não morreu Foi de fenda Então Peguei duas ilhas do destino Depois que ele se foi É, eu não vi ainda Não tem como afirmar isso Mas Veremos Ele ficou vivo Será que ele vai fazer coisas do destino em breve? O destino encontrou o seu destino Olha aí O nome da temporada é destino apocalíptico Você acha que ele iria morrer assim? Olha, até que você tem um ponto, velho Será que a parte do apocalíptico É ele indo pro Pro um outro mundo E voltando com uma horda do apocalipse? Uma horda de zumbis Halloween? Será? Eu acho que seria algo desse tipo Não sei vocês Mas eu acho que algo desse tipo Vai acontecer Olha, entrou no carro Olha só Opa, peraí Ai, foi quase, velho Foi quase Foi quase O evento rodou lisinho no meu Play 3? Tá bom Tá bom, meu amigo Político é honesto também Confia Por sinal Por sinal, esse cara deve ser candidato Por sinal Qual o seu número? O cara meteu uma dessas No mínimo ele é candidato já A eleição Amanhã Rodou igual tetris Rodou igual tetris Você tem a Renegade? Não O número do cara é 171 Na zona Perfeito Perfeito Tô vendo, hein Vejo um corno saltitante ali E vejo alguém de mochila por aqui Tem um cara lá E eu acho que tem um cara aqui, mano Vou voar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Meu Deus Eu não posso ser rushado agora Fora aí Só que o certo Tá É, meu irmão Tá pronto? Pé de vala? É o valão, pai Foi de valão Pronto Pronto Opa, opa Tô te vendo, tô te vendo Seria um botão? É um botão, pai É um botão, moleque Segura esse laser então, pai Tum Moleque Aí É o laser do mini-evento Esqueça tudo, velho Ah lá Esqueça tudo, pai Eu acho que daqui a pouco o destino volta aí Com a horda de zumbis apocalípticos No Halloween E você aí Eu acho que vai acontecer isso Tá bom?